Pai, pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai, pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai, pode crer, eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer Pai, eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor pra você Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensine esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Me perdoa essa insegurança Que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo